Então, boa tarde a todos, obrigado a presença do Léo, da Rô, aí fiz uma confusão, passei para o Léo uma agenda de uma hora, então ele está fechadinho aí das 14 às 15 com a gente, depois a gente fecha com a Rô aí das 15, dá um intervalinho aí para tomar uma água, fazer um xixi, tomar um cafezinho, e aí a gente dá uma continuidade com a Rô, trabalhando os dois testes que eu passei para vocês, a gente vai discutir, podemos pegar alguns exemplos, e o Léo, eu vou deixar vocês se apresentarem, e o Léo, empreendedor da região do ABC, CEO, não sei se eu posso falar CEO, Léo, CEO da Filho Sem Fila, parceira primeiro já do protagonista, acho que desde o primeiro, se eu não, desde o segundo, vai, não do primeiro, certeza que não, mas do segundo em diante, tenho certeza que o Léo está com a gente, ele e o Filho Sem Fila. Vou passar rapidamente para vocês como é que nós estamos com o protagonista, o protagonista ele está no sexto ciclo, protagonista empreendedor, começou em 2017, e desde o início eu tinha duas metas, uma era abrir para qualquer pessoa participar, e a outra era fazer parcerias com empresas. Depois de três ciclos, eu consegui abrir para pessoas externas a Universidade Federal do ABC, começou dentro com os alunos da Universidade Federal do ABC, e no quarto ciclo, então a gente teve parceria com o INSPER, parceria com a FAAP, e de lá para cá, o quarto ciclo foi em 2018, de lá para cá, todos os ciclos são abertos para quem quiser participar. Tanto que nós temos nesse ciclo aqui pessoas da USP fazendo postdoc, que é o caso do Newton, tem gente da FATEC, tem gente da UFABC, tem gente que não está em nenhuma academia, tem uma consultoria, que é a Cristina e a Laís, enfim, nós temos uma diversidade bem interessante dentro do projeto. No quinto ciclo, fiz uma parceria com uma empresa, que é a Solvei, de São Bernardo, hoje Basf, eles trouxeram os desafios e as pessoas que estavam participando trabalharam os desafios da Solvei, no quinto ciclo, que foi no final do ano passado. E esse sexto ciclo, no meio do quinto ciclo, eu tive um contato com a empreendedora dona da BR Goods, que é uma empresa de soluções hospitalares, que ela é uma das diretoras da Fiesp, a Beatriz, e ela gostou do projeto e falou que queria participar. Então a gente ficou num namoro aí do final do ano para cá, no início do ano, e a gente fechou essa parceria. O protagonista, ele estava certinho para começar dia 26 de março, já com toda a agenda, iniciando na Fiesp, e veio todo o processo da nossa pandemia aí, e a gente abortou o processo presencial. Passou uma semana, duas, eu entrei em contato com os participantes que foram selecionados, e os locais que a gente ia visitar, e perguntei se eles queriam, topariam fazer no formato remoto. E todos toparam aí, dos participantes e de alguns locais. Então a gente montou uma agenda e começamos com o processo do protagonista virtual. Então nós estamos no sexto ciclo fazendo toda a reunião dos squads aí, das equipes, essas reuniões aqui todas no formato virtual. A empresa, a BR Goods, ela colocou dois desafios. Os participantes, eles estão separados em três equipes. Duas equipes trabalhando logística reversa, que é um dos desafios, e uma equipe trabalhando e-commerce, que é outro desafio. Então é isso, esse é um panorama aí do nosso sexto ciclo, como é que nós estamos trabalhando. A ideia hoje aqui é a gente fazer uma hora então com o Léo, batendo um papo, bem aberto, o Rô faça as suas colocações, o pessoal interage, que a ideia é essa, né, Léo? A gente ter um bate-papo mesmo, conhecer o Léo, conhecer ele como empreendedor, enfim. E depois então a gente faz uma pausinha de cinco minutos e depois a gente começa com a Rô. Tá bom? Léo, muito obrigado pela presença. Rô, muito obrigado pela presença. Por favor, Léo, se apresente. Depois a Rô e daí a gente começa com o Léo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luciano. Obrigado a todo mundo aí pela oportunidade. É sempre legal demais falar, acho que é uma troca fantástica. E sim, conversa é muito bom, muito melhor do que monólogos, né? Eu acho que monólogo só quando é a Fernanda Montenegro que fica bom. Qualquer outra pessoa, eu já tenho dúvidas assim. E você perguntou se podia falar se era CEO, cara. Eu acho que isso é um... A gente aceita, eu diria, isso, porque se convencionou chamar quem fundou a startup que está na posição de executor, assim, de CEO. Mas eu acho uma base de uma frescura, até porque a gente faz tudo dentro da startup, né? Somos em nove pessoas. Obviamente, a gente faz tudo muito junto. Da próxima vez eu falo CEO, CTO, CMO, CFO, tudo, né? Se ferrou. Se ferrou. A gente... Bom, como disse o Luciano, meu nome é Léo Guimainer, Leonardo. Mas eu brinco sempre que falar Leonardo, eu sempre me lembro da minha mãe brigando comigo por alguma besteira que eu fiz. Então, Léo, é muito mais agradável. Eu sou empreendedor há 17 anos, em áreas diferentes. Eu fiz jornalismo na primeira faculdade. Depois de trabalhar alguns anos como jornalista, como assessor de imprensa de algumas empresas. Eu fundei uma agência de comunicação junto com a Mônica, que é minha esposa. A gente foi sócio por alguns anos e depois eu fundei uma desenvolvedora de tecnologia B2B, né? Para outras empresas. No meio do caminho teve uma agência de publicidade e marketing que quebrou, porque eu fui olhar para a tecnologia, né? Me apaixonei por tecnologia, larguei a agência de marketing e a Mônica continuou tocando na agência de comunicação, que foi vendida em 2018. De lá para cá, eu fiquei separado da operação da comunicação, fiquei com tecnologia. Em 2013, a gente fundou a Filho Sem Fila, na verdade, criou a Filho Sem Fila. A empresa, a CNPJ, foi criada só em 2015. Nasceu como um produto da empresa anterior, que é a Intuitive Apps. E de lá para cá, a gente tem tocado essas duas empresas com muito mais ênfase na Filho Sem Fila do que na Intuitive, propriamente dita. Olá, obrigada por ter me convidado, Luciano. É um prazer enorme discutir esses assuntos de empreendedorismo. Bom, eu tenho bastante experiência como empreendedora, na verdade, acho que a minha vida inteira eu empreendi, tanto profissionalmente como funcionária, né? Mas em vários momentos da minha vida, outro dia até a gente fez uma live e aí fazendo retrospectiva com uma das minhas parceiras, eu revivi isso porque eu comecei a trabalhar muito cedo e aí eu trabalhei em várias áreas de serviços, aí depois eu tive um negócio, cinco anos, lá atrás. E aí, em 86, veio o plano cruzado e eu tive que desmontar tudo e recomeçar do zero. E eu fui para empresas, trabalhei 18 anos de carreira desenvolvida em empresas como Unibanco, AGF, na Telefônica, mas sempre tinha alguma coisa que não estava bom, não estava bem. Em 2001, eu comecei a me questionar e aí comecei a elaborar melhor isso, tanto em terapia, fui me autoconhecer melhor, depois eu contratei uma pessoa em 2004 para fazer um trabalho mais aprofundado de carreira. e em 2005, em 2004, no final de 2004, eu pedi demissão e aí eu resolvi estudar, fazer outras coisas, mas eu trabalhei ao longo desses 18 anos muito com áreas de projetos, processos, qualidade, com Six Sigma, então eu desenvolvi o projeto Six Sigma e aí adoeci. E resolvi empreender na carreira de desenvolvimento humano, fui fazer psicodrama em 2005 e desde então eu montei uma consultoria e venho fazendo o trabalho de desenvolvimento, de educação corporativa e com essa questão de Covid e tudo mais. Então, todos os trabalhos que eram feitos, meus trabalhos presenciais, a gente está testando no online, por isso, Léo, que eu falei que a gente está fazendo muita coisa e desenhando, né? Porque você tem que se reinventar, criando jogos, criando uma estrutura para poder pilotar no online, né? Porque o nosso trabalho, então, eu não tenho sócios, eu já tive, hoje eu não tenho mais, meu sócio é meu marido, só no papel. Eu tenho parceiros, foi a melhor maneira que eu consegui trabalhar, então, em vários projetos, em cada projeto eu consigo chamar pessoas que agregam, que complementem, enfim, o meu papel. E eu trabalho com educação mesmo, com a parte de desenvolvimento humano. E tenho muitos, trabalho como coach também, e trabalho muito focado na questão da carreira. E é interessante porque muitos dos meus clientes acabam empreendendo. E eu já fiz isso também, é interessante, fazendo essa análise, será que é influência minha? Não, às vezes a pessoa não tem coragem, né? Não tem a atitude empreendedora e, às vezes, você com o autoconhecimento, fazendo com que a pessoa enxergue com as perguntas poderosas e algumas atividades, ela consegue fazer essa transição do plano A para o plano B para o plano C, enfim, acho que é isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Legal, Rô, muito obrigado. Léo, muito obrigado. A Rô, vou fazer um merchan aqui. A Rô, eu conheci a Rô tem pouco tempo, mas nós já somos parceiros aí dentro de um projeto voltado para atitudes empreendedoras, para a parte profissional. Ah lá, empreender na maturidade, isso. Nós com a Mara Sampaio, a Mara era para estar aqui, mas ela teve um outro compromisso. Então, a gente tem um projeto juntos aí, a Mara e a Rô olhando para dentro e eu trazendo um olhar mais para fora, sendo bem simplista na colocação do projeto. É, mas foi um encontro bem bacana, porque a gente começou a desenhar esse projeto, eu com a Mara, no presencial e ela já tinha falado do Luciano e aí veio a pandemia, vamos se reunir, vamos pilotar, fazer uns pilotos, a gente já fez, conduzimos duas turmas, né? É, bem legal. Bom, Léo, conta um pouquinho para a gente aí o que é Filho Sem Fila. Galera, fique super aberto aí para interromper, para fazer perguntas, tá? Eu tenho várias aqui para ir conduzindo, mas a ideia é a gente fazer essa interação. Então, fala um pouquinho o que é o Filho Sem Fila e a gente vai conversando. Legal, falo sim, mas eu queria só dizer que a Rosângela falou uma coisa que eu concordo integralmente, que é sobre empreender ser uma atitude. Eu digo isso bastante, antes de ter as empresas, eu já tinha atitude empreendedora, mas eu não sabia disso, eu fui descobrir anos depois olhando para trás, assim, né? Que eu costumo dizer que é muito como você encara as possibilidades ou as oportunidades. Então, se você está numa empresa, você pode ser um intraempreendedor, na verdade, né? Como você encara o que te aparece, né? Se você encarar burocraticamente, eu diria que isso é o oposto de empreender. Agora, se você abraça o negócio e faz, e se dedica como se aquilo fosse seu, não tem certo e errado, né? Empreender ou não empreender. É ok, é um jeito, o teu perfil ou não é o teu perfil, o teu perfil é esse, o teu perfil é aquele. E eu acho que essa definição de que é uma atitude, acho que fala muito sobre empreender, assim, sabe? Só para pontuar. Bom, a Filho Sem Filho é um sistema que a gente desenvolveu para ajudar as escolas a organizarem os fluxos de entrada e saída de alunos. Na verdade, no começo era só saída. O objetivo inicial era diminuir o tempo que as escolas dedicavam a esse processo diário, o tempo que os pais perdiam nesse processo diário e aumentar a segurança das crianças. Isso foi em 2013, quando a gente fez o piloto, né? Desenvolveu inicialmente e fez o piloto. Depois, em 2014, a gente passou a começar a ter clientes, né? Vieram os primeiros clientes. E com o tempo, já logo em 2015, a gente começou a ouvir dessas escolas que são nossas clientes que o grande benefício do Filho Sem Fila não era diminuir o tempo que as pessoas perdiam, que a escola perdia, era aumentar a segurança das pessoas. Isso porque a violência urbana cresceu demais num curto período de tempo. E a gente acha que não teria se dado conta se não tivesse ouvindo o cliente, que é outra coisa que eu acho que é fundamental, que é essa postura de client center, né? O cliente no centro da operação e todo o produto, tudo o que acontece, a empresa, olhando sempre para o que o cliente precisa. Acho que a gente acabou se construindo como empresa, sim, e acredito que isso seja uma grande vantagem. Muitas das coisas que a gente percebe no dia a dia e muitos dos nossos, se não todos, os nossos novos desenvolvimentos passam por aí. E digo isso para falar um pouco sobre a evolução do Filho Sem Fila. Então, depois de ter começado olhando para a saída, algumas oportunidades vieram se mostrando para a gente. Então, hoje a gente faz desde o rastreamento do transporte escolar, para avisar para os pais de crianças que usam van escolar, que a van está chegando em casa, que a criança embarcou, permite que veja o deslocamento da van em tempo real e depois que a criança chegou na escola. Aí a gente desenvolveu também novas coisas para a escola. Então, a escola consegue fazer o check-in do aluno, que para a gente é fundamental para que a escola saiba quem está lá dentro, lembrando que o nosso propósito é proporcionar segurança para as pessoas todas que estão aí no nosso ecossistema, os atores que usam o nosso sistema todo. E aí a gente tem uma série de outras funcionalidades para controlar acesso de pedestres autorizados, para fazer algumas validações e notificações cruzadas para garantir a segurança das crianças. Enfim, aí o sistema virou um monstro, assim, que a gente não imaginava em 2013 que viraria, sempre ouvindo do cliente o que ele precisa. E basicamente é isso aí que faz a Filho Sem Filho. Léo, e me diz uma coisa, a proposta de valor, você comentou que mudou um pouquinho. Você saiu de uma startup com um posicionamento de facilitar, evitar as filas na espera das escolas para um posicionamento de segurança. É isso mesmo, né? Mudou, mudou pela percepção, na verdade, pela realidade. Infelizmente, a nossa realidade passou a pedir mais uma solução de segurança do que uma solução de comodidade. Eu costumo dizer que perder menos tempo e deixar o processo mais organizado são benefícios colaterais. No fim das contas, diminuir a exposição das pessoas, a violência urbana se tornou mais relevante. Isso se refletiu já de cara no nosso processo de venda. A gente começou a sentir isso imediatamente quando a gente começou a usar essa argumentação. E está mudando de novo. Como eu consigo avisar para um professor ou para a própria criança, dentro da sua respectiva sala de aula, que ela precisa sair porque os pais estão chegando, porque o transportador está chegando, ou uma pessoa da família está chegando para buscar. E tirar essa criança da sala de aula e colocá-la com o responsável que eu ia buscar, separando do lado de fora quem está a pé e quem está de carro, as escolas naturalmente começaram a enxergar na gente uma solução para diminuir oportunidades de contágio por Covid. Então, nesse momento, nosso grande argumento é esse. E essas escolas que eu comentei no começo da conversa, que a gente está conseguindo fechar porque estão olhando para a volta às aulas. Uma delas é lá em Montevidéu, no Uruguai, que as aulas já foram determinadas para voltar no dia 16. Então, a gente correu até para fazer a implantação lá com eles para poder atender essa demanda. O que é excepcional. A gente já vem olhando para o mercado externo, mas a gente não tinha nenhum cliente no Uruguai. E vira um cliente que veio espontaneamente, organicamente, que vira para a gente e fala que vocês sabem o que estão fazendo, é excelente. Legal. Então, eu ia entrar nesse ponto e queria explorar um pouquinho mais. Com essa mudança de foco, no processo de você passar o valor que vocês levam, até olhando para o cliente, como que foi essa mudança na estratégia de compra ou de venda? Vamos pensar assim, na sua estratégia de ser comprado por esses potenciais clientes. Como que é hoje? Olha, eu diria que a gente tem uma baita sorte para começar a resposta aí, viu, Luciano? O sistema, do jeito que a gente fez, e não foi pensando nisso, por isso que foi sorte, ele se encaixa na operação de escolas de muitos países, o que é muito legal. Eu tive a oportunidade nos últimos anos de visitar alguns países. em geral, a dificuldade que a gente tem é muito mais de argumentação do que de adaptação do sistema. É muito mais uma adaptação de idioma e um ou outro ajuste. Por exemplo, nos Estados Unidos, os caras validam as placas dos carros. Então, a gente não tinha as placas dos carros, apesar de ser uma demanda daqui também, mas uma demanda muito, digamos assim, incipiente. Poucas escolas pediam para os Estados Unidos, isso é fundamental, porque os caras olham as placas dos carros para saber que aquele carro pode buscar as crianças, além de fazer uma verificação dupla da pessoa que está dirigindo o carro, que está dentro do carro, né? Então, a gente acabou desenvolvendo isso, ouvindo esses insights dos clientes daqui, mas também essas necessidades de fora, mas são poucas coisas. Então, isso a gente dá muita sorte. E aí a gente vai mudando o argumento. Eu estive no ano passado, eu estive em Toronto, por exemplo. Eu estava andando pela cidade, eu vi que na frente das escolas, eu não sabia disso, mas aí é olhar atento, que é outra coisa que eu acho que tem muito a ver com quem empreende, que é estar com a mente sempre aberta para oportunidades, né? Para que o ambiente em que você está nos apresenta, né? E eu estava andando, passei na frente de uma escola, nem sabia que ia passar na frente de uma escola, mas eu vi, e depois eu reparei em outras, uma placa dizendo que nenhum carro podia ficar mais de três minutos, se eu não estiver enganado, com o motor ligado na frente da escola. Naturalmente fica, porque quando está frio, você quer esquentar o carro, se está mais quentinho, você quer refrescar o carro. Então, você está parado esperando e você está com o carro ligado, mas eles são muito preocupados com emissão de CO2. Então, o que eu fiz foi adaptar não só o meu pitch para investidores, mas o meu pitch de venda para aquele país. Quando a gente fala como escola de lá, eu reforço o lance de emissão de CO2 reduzida, porque o carro não fica mais 20 minutos parado na porta, fica 3, 4 minutos, 5 minutos. Já virou um propósito ambiental também. É, eu acho que tem o gancho para cada um, tem uma isca que funciona para cada perfil de cliente. Para cada realidade que você tem em cada país. Só um segundinho, por favor. Muito legal. Se alguém quiser fazer perguntas, pode ir intrometer aí e fazer perguntas. Meu gato abriu uma gaveta, ele está comendo eu não sei o que ali, eu estou pedindo para uma das crianças vir pegar o gato ali. O Léo, e como que foi o início do Filho Sem Fila? Eu tenho mais ou menos a tua história, mas é bem interessante. Comenta para a gente aí, como é que foi o início? Foi uma dor de um amigo? Foi uma dor tua? Eu costumo dizer que o que me habilita para ser o profissional que eu sou hoje é ter três filhos. E quando eu falo de Filho Sem Fila, isso é a mais absoluta verdade. Eu tenho uma menina de 25 anos e dois garotos, um de 15 e um de 12. Eu digo que são muitos anos pegando fila na escola, assim, para buscar as crianças, né? E um dia, buscando os meninos, isso em 2013, demorou mais do que o combinado. Eu lembro que foi muito... Bom, eu repito essa história também, então fica fácil de lembrar, mas levou uns 40 minutos, mais ou menos, contra os 20 habituais para pegar cada uma das crianças. E como naquela época um estava no fundo de um, outro no fundo de dois, muitas vezes, normalmente, na verdade, eu ia, buscava um, deixava em casa, comia, voltava e pegava o outro. Então, era um tempo dedicado a isso, mas era um tempo meio cronometradinho. Nesse dia que demorou 40 minutos para pegar o primeiro, obviamente, eu já nem fui para casa, fiquei esperando o segundo. Então, foi um caos. E aí, enquanto eu esperava, eu liguei para o Rubens, que é meu sócio, e tinha um... O Luiz, um funcionário nosso naquela época, eu falei, cara, vamos para a sala de reunião, que eu acho que surgiu uma ideia interessante. Mas não do jeito que eu desenhei. Eles derrubaram na primeira frase. Aí você falou, não, isso aí não vai dar certo desse jeito, não vai funcionar. E eles vieram com as tecnologias que a gente usa hoje, como a de cerca virtual, que tinha sido recém-lançada. Completando aqui, o Rubens, o teu sócio, ele é técnico, né? Ele é da parte de tecnologia, né? Ele é desenvolvedor. E que é outra sorte que eu dei, cara. Eu digo sempre que eu tenho muita sorte. Eu, assim, achei um sócio muito competente para começar, muito dedicado, e que tenha os mesmos, digamos assim, ideologicamente e como pessoa, assim, né? É, são uma pessoa... Seriam os valores, Léo? Os valores parecidos? Obrigado. Os mesmos valores. Apesar da gente ser absolutamente diferente. Isso é uma bênção, hein? Eu acho, viu, Rosângela? Eu falo, eu tenho muita sorte, assim, em todos os aspectos, na família também. Mas, assim, encontrar um desenvolvedor, eu não era um cara que conhecia desenvolvedores, tá? Em 2010, quando a gente fundou a empresa. Em 2008, eu comecei a pesquisar sobre esse mercado, porque meus clientes da agência de marketing, aquela que quebrou, estavam pedindo indicação de desenvolvedor. Eu não conhecia, desenvolvedor não era popular igual é agora, então você não encontrava esses caras em lugar nenhum, né? Agora, tudo depende de desenvolvimento de tecnologia. Então, os caras estão em todo lugar. Mas, naquela época, eu não estava, assim. Eu não conhecia. Tendo feito jornalismo, eu não conhecia desenvolvedor nenhum. E aí, fui pesquisar o mercado, achei o mercado interessante, resolvi fundar a Intuitive Apps. E aí, a Ana, que trabalhava com a gente, continua na agência de comunicação que a gente vendeu em 2018 até hoje, a Ana ficou noiva do Rubens. Eles já eram namorados a Ana, e acabaram ficando noivos. Aí, eles ficaram noivos, ela me apresentou para ele. Ainda ouviu, porque eu falei, pô, faz dois anos que eu estou pesquisando aqui, tentando encontrar um desenvolvedor. Você tinha um cara de desenvolvimento móvel, mas conhecia o cara e não me apresentou. Falei, ah, mas a gente não estava muito bem, mas agora a gente ficou noiva, deu para te apresentar. Então, falei, pô, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E, bom, e aí, assim, foi uma baita sorte, né? Porque nossos valores são os mesmos, a gente é absolutamente complementar. Eu não sei se a Rosângela talvez conheça bem, eu adoro a ferramenta chamada MBTI. Eu acho que ela... Sim, o MBTI, eu gosto também. Para mim, ele foi, ele mudou a minha vida, o MBTI, de verdade. Primeiro, a minha vida pessoal. Mônica e eu, a gente tinha discussões, não que a gente não discuta, continuamos discutindo, mas a gente tinha, faz parte dos relacionamentos, mas a gente tinha discussões idiotas, por motivos idiotas. Algo do tipo, eu sou extrovertido, então eu penso, entre várias características, eu penso enquanto falo. Então, a minha conversa com outro extrovertido não para nunca. A minha conversa com a Mônica, que é introvertida, assim como o meu sócio Rubens, é diferente. Eu falo, ela para, internaliza, pensa e daqui a pouco ela responde. Eu ficava incomodado, até por falta de maturidade, mas ficava incomodado, porque ela não me respondia, parecia que não estava dando atenção ao que eu estava dizendo. Então, ela criou um processinho de vez em quando, enquanto eu estou falando, que na metralhadora, ela solta qualquer som para eu saber que ela está prestando atenção. e eu aprendi que o processo mental dela é outro. Então, eu passei a respeitar isso. Então, coisas bobas como essa, mas não eram bobas antes da gente conhecer. Aí, Luciano, isso é o autoconhecimento também nas relações de parcerias e de relacionamentos, né? Com certeza. E o Rubens, ele é igual a Mônica nesses aspectos. Então, em linhas supergerais, o lance do MBTI, assim, você tem a introvertida, são quatro letrinhas e são quatro leituras, são duas letras, né? Dois das características. É tipologias, né? Na verdade, são tipologias. Psicológico, né, Rosane? É, é. E de extrovertido e de introvertido. E aí, como você pensa, como você julga. E aí, são várias... Exatamente. Eu sou realmente muito fã porque mudou. Tanto que na empresa, a gente, quando vai contratar qualquer pessoa... Vocês aplicam. A gente aplica o MBTI. Legal. Até porque a gente entende que as duas letrinhas do meio ali, elas falam muito mais sobre valores e sobre essência. E as outras, muito mais sobre como você interage com o mundo, assim, né? Então, o que a gente entendeu, pelo menos, né? Os caras têm um livro desse tamanho aqui, assim, né? Que quando a gente fez o teste, a gente ganhou também. Foi muito legal de ler. Então, o Rubens e eu, assim como eu e a Mônica, e aí só pra reforçar a sorte que eu tenho, nas letrinhas do meio ali, e nas atitudes... Vocês são parecidos. A gente é igual. E aí, nas letrinhas de fora, a gente é absolutamente complementar, né? Então, eu sou super bagunçado, porque a minha última letrinha, a primeira é E, a última é P. Eu sou super bagunçado, eu não tenho agenda, não sei o que lá. A Mônica e o Rubens são diferentes, eles são o J. Então, são os caras programadinhos, os caras que organizam a minha bagunça. Por outro lado, eu tenho resposta mais rápida para as coisas, porque eu não preciso internalizar nada para depois devolver, e eles precisam. Mas, a gente vai se entender. Então, voltando a falar da empresa, foi uma baita sorte encontrar o Rubens, assim, e o negócio ter dado certo. E sim, voltando para a pergunta do Luciano, é um sócio técnico desenvolvedor. E aí, a gente vem desenvolvendo a ferramenta desde então. Assim, está sempre olhando, não no começo, mas depois a gente entendeu que olhar para o que o cliente precisa é bom para todo mundo. É bom para o cliente que vai ter mais rápido o que ele quer, que resolve os problemas dele. É bom para a gente que o nosso desenvolvimento vai ser muito mais assertivo. Então, a chance da gente errar no desenvolvimento ou desenvolver alguma coisa que não vai ter aceitação do mercado diminui vertiginosamente. Ainda assim, a gente faz as validações necessárias, mas diminui muito. E seguimos. Aí, eu já nem lembro mais a pergunta que eu derivei como todo bom E e J. Não, mas você respondeu. Foi como que surgiu, qual foi o início da Filho Sem Filho. Pessoal, perguntas aí, interações? Por enquanto, foi só monólogo. Exceto que ela me salvou do monólogo. Eu tenho uma. Olha lá. Opa, quem é? É a que mais fala no grupo. Opa, Cris! Abram os vídeos, galera. Vamos ver se vai entrar. O pessoal é muito acanhado. Talvez não entre, gente. O computador não está... Vamos ver se consigo. Uma das poucas oportunidades para a gente interagir socialmente, porque ultimamente a gente só vê o esposo. Quem tem filhos é os filhos, né? Verdade. Gente, acho que hoje ele não vai entrar. Ele está com preguiça no computador. Não, tudo bem, Cris. A gente entende. Vai, está perdoada. Olha, Léo, eu queria entender uma coisa. Eu vi que você teve várias empresas, teve vários negócios. Alguns não deram certo, outros deram empreender isso mesmo. Mas me fala um pouco em que momento você... Se você pensou em que momento e o que você fez para sair desse momento. Você pensou em alguma vez em eu vou desistir de tudo isso, não vale a pena, não quero. E se isso aconteceu, como foi depois para você fazer essa retomada? Foi nesse último empreendimento que você teve? Olha lá, ele voltou, está vendo? A voz é que não está voltando, mas, enfim, é o que tem por hora. Estamos ouvindo bem, Cris. Olha, é uma ótima pergunta, viu? Vou te falar que isso acho que acontece o tempo inteiro. Outro dia eu vi um cara empreendedor também falando o seguinte, quando ele começou a empreender, ele tinha, assim, um ano era de absoluta felicidade, o outro ano ele sentia para caramba o baque de ter a empresa e das dificuldades. Depois de um tempo, começou a ser a cada semestre, depois a cada mês, depois a cada semana, e agora de manhã está bem, a tarde está tenso. E é mais ou menos isso, é uma baita de uma gangorra, assim, né? Não só empreender, qualquer, a vida, né? Na verdade, ela é bem assim. E, às vezes, sim, já recebi convite para ganhar três, quatro vezes mais do que eu ganho, com pacotes de benefícios e tudo. E aí eu penso, assim, no que eu poderia proporcionar para os meus filhos com essa condição financeira muito diferente. E aí, legal, você até cogita, sabe? Mas aí tem algumas outras coisas, alguns comprometimentos. Primeiro, eu gosto de não precisar ficar preso a uma tarefa. Eu gosto dessa flexibilidade, não de horário, só porque, na verdade, acho que isso é superestimado. Quem empreende trabalha, possivelmente, muito mais do que quem não empreende em linhas gerais, falando assim, né? Então, claro que você tem alguma flexibilidade, mas acho que a flexibilidade de criar, de fazer coisas diferentes, acho que isso me agrada muito. principalmente numa das empresas, na Intuitive Apps, quando a gente atende segmentos muito distintos, né? Então, uma hora a gente está falando, sei lá, hoje de manhã eu mandei uma proposta para fazer chaves eletrônicas para celular, para abrir carro com Bluetooth, por exemplo, que é um treco fantástico, né? É um projeto bacana de fazer, assim, como a gente fez os primeiros jogos de realidade aumentada do Brasil, assim, para a Disney e Pixar, para a Mattel, que foram superlegais, super inovadores lá em 2012, por exemplo. Essa diversidade de assuntos me agrada muito. E aí eu fico pensando, quando vem essa vontadezinha aí, assim, ou uma proposta, assim, teoricamente recusável, para mim, tá? O que eu penso e o que eu sinto é, tá, legal, isso pode ter vários ganhos, mas, ao mesmo tempo, aí, talvez até sendo um pouco egoísta por um lado, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu olho para essa diversidade que eu posso ter de trabalho, de ideia, de criatividade no meu negócio, que isso me atrai demais. Olho para não ter de ficar preenchendo relatórios de resultados, porque isso seria um caos para mim. Eu sei que eu ia falhar muito nessa história. Já é uma dificuldade para mim hoje, mas eu não tenho ninguém no meu pescoço falando assim, vai lá e faz, é diferente. Eu não fiz, sou eu mesmo que tenho de arcar com os prejuízos de não ter feito. Então, isso é uma outra coisa que me faz ponderar. Um outro pensamento imediato é, eu tenho um compromisso com os meus sócios e com a minha equipe, com os meus clientes, então, eu não posso simplesmente largar isso aqui que eu comecei. Eu tenho muito forte essa responsabilidade, assim, né, com essas pessoas. O Rubens, eu o convidei para ser meu sócio dez anos atrás, ele saiu da empresa que ele estava e a gente tem trabalhado juntos desde então. Quando eu penso e falo, putz, eu tirei o cara de uma outra carreira, possivelmente ele também ganharia três, quatro, cinco vezes mais do que ganha hoje, se não mais, e ele está lá, assim, então não faz nenhum sentido, sabe? Porque é um negócio que a gente está construindo junto, mas eu acho que talvez o motivo principal para que nenhum desses outros motivos, assim, seja diluído, é que eu acho que a gente ainda não chegou lá. A gente tem muita coisa para fazer, isso é altamente estimulante, assim, o que eu enxergo para o negócio, para os dois, inclusive, tem muito mais para conquistar ainda, sabe? Eu acho que isso é mais animador. E eu não falo rápido, eu não sou muito conciso normalmente, então desculpa, viu, Cris? Léo, e ainda mais num momento de reinvenção que nós estamos vivendo, né? Quanto mais, você com esse perfil que você acabou de colocar para a gente, eu acredito que esse momento que nós vivemos, não necessariamente somente um momento de pandemia, mas o momento que o mundo vive antes pandemia, durante, pós pandemia, que vai ser, é um momento de reinvenção, e isso estimula um perfil como o teu, por exemplo. Acho que estimula qualquer perfil, mas quem está mais disposto, acho que curte mais, né? Mas momentos desafiadores como esse que a gente está vivendo, eu acho que é para tirar qualquer um da zona de conforto, né? Não dá para ficar parado lá, não. Boa. Mais alguém, gente? Desistiram. Fala assim, pô, o cara vai responder mais uma pergunta com 10 minutos de resposta, eu não vou nem fazer. Vamos lá, galera. Bom, então eu tenho, como é que está a Filho Sem Fila hoje? Nós estamos parados, né? O Brasil está parado, você comentou, o Uruguai está voltando, eu vou emendar duas aí para você ficar 20 minutos, tá bom? Respondendo. Mas, uma é, como que vocês estão lidando com essa situação, Vocês estão se reinventando, eu acompanho, na medida do possível, as ações que vocês estão fazendo com relação com relação a webinars, bate-papos voltados para a educação, muito legal, não sei se deve estar no vigésimo bate-papo já, Léo, mais ou menos. Mais ou menos. Enfim, como que vocês estão fazendo, como é que vocês estão olhando para fora do Brasil, são duas coisas, você comentou o Uruguai, Canadá, isso surgiu de uma demanda, vocês foram atrás, são duas coisas aí, né? Olha, acho que o lance de ser reinventado, bom, primeiro, o sistema está quase parado, tem algumas escolas usando o Filho Sem Fila para fazer entrega de material didático de forma segura, isso até nos fez, era óbvio até, mas isso nos ajudou a perceber que o que a gente faz é um pick-up de qualquer coisa, se eu vou lá e pego uma criança lá, vou, busco a criança, eu posso buscar qualquer coisa em qualquer estabelecimento, a gente modelou uma oferta para logística e para varejo, que eu não sei o que vai dar, a gente está apresentando, mas não é nosso ambiente, assim, então é mais difícil, né? É recomeçar, mas a gente tem uma tecnologia muito legal, a gente tem dashboard para tudo lá, tem métrica de tudo, a gente já fez mais de 3 milhões de entregas de criança, então dá para pegar isso aqui e entregar pacote, sabe? agilizar a entrega dos pacotes, a retirada, não a entrega dos pacotes, que no fim das contas é isso, a gente faz um drive-thru de criança, a gente possibilita agilizar esse processo, então se eu faço o drive-thru de criança, que é muito mais complexo, porque corre, não quer ir para casa, quer ficar brincando com os amigos, só passar a pegar o pacotinho ali na loja ou no restaurante é mais fácil, então a gente acabou modelando para isso e não sei o que vai dar, agora em relação ao filho sem fila com as escolas, está paradão, não faz nenhum sentido na nossa cabeça vender para as escolas agora, elas sequer sabem se elas vão estar vivas quando isso acabar, porque a gente nem sabe quando isso vai acabar, a educação infantil está sofrendo muito mais do que os outros, porque não é obrigatório matricular a criança na escola até os 6 anos de idade, então essas escolas estão sofrendo muito, alguma matéria, não lembro onde, ontem falando de risco de quebra de 50% de escolas fundamentais do ensino básico, é muito, eu tenho falado isso muito inclusive para os pais, você deve ter matriculado o teu filho nessa escola porque você gosta da escola, mas se você não precisar de desconto, não pede, se você precisar, pede só o que você precisa, porque senão quando voltar essa escola que você gosta não vai estar lá, está muito tenso, essa estratégia que você perguntou como a gente tem atuado, a gente quando foi determinado que teria daqui uma semana ou alguma coisa assim, esse isolamento a gente falou, a gente entendeu que a gente ia parar de funcionar e falou como a gente se faz útil, como a gente cumpre o nosso propósito como empresa que é ajudar as escolas, e aí a gente falou, vamos fazer um webinar, trazer escolas super bem estruturadas e pedir para elas contarem como elas fizeram para virar a chave do presencial para o online em uma semana, acho que vai ser, vai ajudar as outras escolas, tinha mais de 100 pessoas para assistir esse webinar divulgado de sexta para segunda, então foi surpreendente, a gente perguntou para as pessoas que estão acostumadas a fazer isso, as lives, eu nunca tinha feito, quantas pessoas, se tiver 20 pessoas você pode ficar mais do que feliz, você fica recebendo WhatsApp durante a transmissão de gente que estava tentando entrar na sala e não conseguia, aliás, foi quase um papelão, porque eu não tinha comprado o Zoom, então começou a aparecer lá 40 minutos e ia acabar o negócio, peguei o cartão de crédito rapidinho, comprei o Zoom, até que foi legal, foi emocionante, mas deu certo, e aí a gente acabou tratando isso como uma estratégia, que a gente não tinha enxergado de fato como uma estratégia, a gente falou, legal, vamos ajudar as escolas, vai ser um webinar, foram 13 webinars até agora e 10 workshops, 10 ou 12 workshops até agora, a gente tem feito duas interações por semana fora os grupos de WhatsApp que também não tinha imaginado, que acho que é o lance de as oportunidades aparecerem e você olhar para ela, quando você é um cara planejado, você planeja isso tudo, você já vai fazendo, como eu não sou um cara que é do planejamento, eu sou mais da execução, o que acontece comigo recorrentemente é, apareceu alguma oportunidade, aí eu olho, pô, isso aí pode ser legal, e aí a gente avalia e vai ou não vai. Nesse primeiro webinar que eu comentei, que foi dia 23 de março, um cara que eu não conhecia, vim falar com ele depois, mandou lá no chat do Zoom alguma coisa assim, ah, vamos criar um grupo de WhatsApp desse webinar, criou o grupo de WhatsApp, me convidou para entrar no grupo, falei, cara, sabe que isso pode ser uma boa ideia? E aí agora são dois grupos de escola, está votando o segundo e acabou saindo um de mães, mas esse eu ainda não me entendi muito bem com o grupo de pais e mães ali, como eu vou fazer isso avançar direito. Mas virou uma estratégia de comunidade, que é algo que a gente queria há anos fazer e não sabia como começar, que para mim é muito poderoso, comunidade, comunicação por comunidade, para mim é a melhor estratégia que poderia ter, mas a gente não sabia como agrupar essas pessoas e no fim das contas foi tão, eu acredito que seja por isso, foi tão autêntica a atitude de promover ajuda, de interação e troca entre as escolas sem nenhum objetivo comercial, porque a gente sabia que não tinha mesmo nenhum objetivo comercial, não fazia sentido ter, que as escolas começaram a vir e aí está acontecendo, está sendo legal e eu acho que é algo que a gente vai conseguir manter depois, que vai ser legal. Bem legal, foi bem orgânico, a organização, mas o que eu estou percebendo nesse momento aqui, tem muita carência, mas a carência ela tem que ser muito, é focada, nada muito aberto, por exemplo, eu estou fazendo algumas ações relacionadas a biotecnologia, biotecnologia, super focada, nichado, e eu vejo que tem um movimento para isso muito interessante, nichado, eu fiz um evento aberto, pouca adesão, nichou, maior adesão, acho que é mais ou menos isso que você percebeu com essas ações de lives, de webinars, de workshops. Deixa eu fazer uma pergunta, Léo, baseado nisso que você comentou, da atuação de vocês agora nesse período de pandemia, vocês estão usando parceiros, escolas que já trabalhavam com vocês no Filho Sem Filho, Filho Sem Filho. nessas interações que eu comentei de comunidade, tem, sei lá, nem 10% das escolas que estão lá são nossas escolas, são nossos clientes, a maior parte não é, tem poucos nossos clientes. Os parceiros que de fato fazem essas lives com vocês, que falam sobre a educação à distância, são parceiros ou não? São pessoas que vocês entraram em contato? É, tem gente que eu não sabia nem que existia para falar a verdade, mas as pessoas vão indicando como pessoas que elas querem ouvir. O que eu fiz foi o seguinte, o que eu acho que ajudou bastante também, tá? A gente criou um, pouca gente, nem todo mundo respondeu, não foi pouca gente, mas nem todo mundo. Criou um formuláriozinho para as pessoas colocarem seus nomes e escolas, porque começou, obviamente, a entrar gente que não é de escola e tudo bem, nenhum ecossistema se faz só com um tipo de negócio, né? Até uma discussão do ABC Valley assim que a gente já teve no passado, ah, vamos ter só startups. Não, cara, porque as outras empresas que não são startups fazem parte do ecossistema, tem a academia, tem o cara da gráfica que você vai querer imprimir o teu cartão de visita, não é ecossistema, vai ser só na hora que você, que te convém, assim não faz sentido. Então a gente, e a ideia é trocar. Então se você tiver hermético no seu segmento, você não vai ter inputs diferentes, você vai continuar vendo só a mesma coisa e vai continuar, obviamente, fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados, que é tudo que a gente não precisa agora, né? Precisa olhar de forma diferente e buscar resultados diferentes. Então a gente deixou com a regra explícita que não pode vender nada, porque senão vai virar um grupo comercial e aí foi pro vinagre tudo que a gente aparentemente está construindo com essa relação. Mas outro dia, por exemplo, uma moça, ela sugeriu falar com o diretor acadêmico da Santiliana, que é um cara muito bom, assim, né? de conteúdo. Eu nunca tinha falado com ele, mas por coincidência, eu tenho um conhecido que trabalha na Santiliana, ele era, ele trabalhava numa escola, que é nosso cliente, e aí ele foi pra Santiliana. Eu mandei um WhatsApp pra ele e falei, putz, o cara é excelente, super acessível, mandou um e-mail, e em uma semana a gente fez o webinar com ele, mas era um cara que eu nunca tinha falado na vida. Eu acho que isso, eu devo muito ao meu pai, viu, Laís? O meu pai sempre disse a vida inteira pra gente, assim, o não você já tem, ao ponto de fazer piadinhas, meu pai era um baita de um piadista, ele fazia piadinhas do seguinte tipo, ele parava os carros pau-véio que a gente tinha do lado de uma BMW, de uma Mercedes, pedia pro cara abrir o vidro, ele não tinha medo de se expor, assim, ele era muito tranquilão. Aí o cara abriu o vidro, topa trocar pau a pau? Um carro pelo outro? Então, assim, ele era assim, e ele fazia isso, obviamente, ele tinha certeza que o cara não ia trocar, mas ele sempre brincava, assim, não, você já tem, vai que o cara fala assim, você arrisca, não tem problema, então, eu me arrisco, eu não, acho que eu tive uma, teve uma virada, em algum momento que a Rosângela vai falar com propriedade, eu falo com muito pouco conhecimento, mas sobre autoconhecimento. A minha vida mudou demais quando eu comecei a olhar pra dentro. Eu, com 27 anos de idade, foi quando eu casei, eu não conseguia falar pra mais de cinco pessoas. Eu travava, eu não terminei a faculdade de jornalismo, porque no último ano, é rádio e TV. E aí, o professor de TV, Fernando, nunca vou me esquecer dele. O Fernando, naquele ano, mudou a regra e a gente teria de fazer rodízio entre todas as posições do telejornal. Eu já tinha, os três anos anteriores de faculdade, programado a minha cabeça pra fazer pauta, produção, carregar cabo, qualquer coisa menos aparecer na frente da câmera, que eu não conseguia. Travava, vermelho, gaguejava, suava, era impossível. E o Fernando tornou obrigatório, eu expliquei a situação pra ele, falou, o problema é teu, eu abandonei a faculdade. Foi o que a minha maturidade naquela época permitiu. É muito fácil falar agora, olhando pra trás, obviamente, mas foi o que aconteceu na época. Eu não me penalizo por isso, não. mas foi o que aconteceu. Eu já fiz palestra pra mais de 3 mil pessoas depois que eu comecei a olhar pra dentro e descobrir onde essas travas tinham começado e aí começar a mudar o significado desses acontecimentos. É um processo delicioso. Dá trabalho, dá medo, obviamente. tem uma amiga nossa que fala que é santa ignorância, se você não sabe, você não precisa atuar em relação àquilo. Agora, quando você sabe, não dá mais pra esconder debaixo do tapete, você tem de tomar alguma atitude. Então, assim, dá trabalho e dá um pouquinho de medo, mas é bom demais. Já invadindo a seara da Rosângela aí. Não invadiu não, imagina. Mas é importante isso porque as pessoas falam, né, que... E você é um E, né, extrovertido. Eu também sou E, mas assim, eu estou expondo agora, mas eu não gosto esse negócio de fazer vídeo. Outro dia, é pra eu fazer um vídeo e vem horas, né? Mas é importante, então... E um webinar que a gente inaugurou pela minha empresa, que foi um estilo diferente porque eu não gosto dessa coisa de ficar falando monótono, que a gente fez, tipo, uma aula, que eu falei, se tiver dez pessoas, tá ótimo. Eu tinha quase 40 e eu fiquei muito feliz. E foi um desafio porque você estrutura, dá muito trabalho, né? Mas essa questão do autoconhecimento é importante e não tem idade. Mas que pena que esse professor seu não soube como te ajudar na época, né? Outra coisa que eu aprendi nesse caminho também foi assim, a gente faz o melhor que a gente pode com conhecimento e competências adquiridas até aquele momento. É que olhar pra trás e falar assim, putz, eu podia ter feito diferente é muito injusto com você. Porque quando você olha pra trás, já tem um monte de coisa que você aprendeu que naquele momento você não sabia. É muito difícil você separar. Até aquele dia eu sabia isso aqui. Então, dali pra frente eu não sabia isso aqui e eu aprendi agora. Então, assim, é injusto pra caramba fazer isso. Aí o cara podia fazer naquele momento também e não guarda mágoas, não. Não, acho que mágoas não, né? Mas é uma pena você ter um professor no curso de jornalismo que não consegue olhar pra um aluno, né? Que ele tá ali desenvolvendo, que tem potencial, porque a gente como professor sabe quando o aluno tem potencial, né? e, enfim, eu espero que ele consiga ajudar outras pessoas em outros momentos, né? Mas é, todo mundo tem suas limitações, realmente. Verdade. Também a gente tem de botar na mesa assim, que tipo de aluno eu era, né? Eu certamente não era um aluno fácil. Mas eu gosto de falar nesse tema, só vou falar uma coisinha. É que o grande X da questão com relação a isso é o sistema. é o sistema educacional em que alguns atores estão inseridos, né? Isso é um grande desafio. O Léo, deixa eu pegar aí, eu sei que você tá com o tempo bem contadinho, aproveitar que você tá no... Não tô mais, tá? Não? A minha reunião foi remarcada pras oito da noite, então dá pra falar mais um pouquinho. Mas vou aproveitar, então, a tua inserção no ambiente de empreendedorismo do ABC, a tua inserção no ambiente de empreendedorismo do Brasil. Você hoje, uma das vozes, me corrija aí, mas você tá dentro da B Startup, não tá? Associação Brasileira. Associação Brasileira de Startup do lado das EDTECs, né? Isso. Eu vou querer que você fale um pouquinho dessa tua experiência. Ou seja, você tá num ambiente, num ecossistema de empreendedorismo e inovação, tá? Fervilhando aí, ok? Como que a gente pode falar que está esse ecossistema, esse ambiente de empreendedorismo, ABC Valley, São Paulo, Brasil, como que você vê? Eu gosto muito de... Eu gosto muito de ouvir você falar, viu? E você sempre traz insights importantes aí. Eu gostaria de ouvir qual a tua opinião com relação ao que acontece. Ou o que está acontecendo. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado pela colocação aí. Então, eu estou lá no comitê de EDTECs da B Startups. Na verdade, fui convidado por acaso. o diretor, na época, teve de sair, porque o negócio dele começou a crescer muito, ele precisava dar mais foco, não estava conseguindo se dividir. E eu era, possivelmente, um dos caras mais ativos no comitê, como membro do comitê. E aí os caras me chamaram e estou lá até hoje. Acho que ninguém ainda se animou a assumir a bucha lá, então eles estão me deixando por ali. Não sei por quanto tempo. Eu já pedi para fazer a eleição, vou até me candidatar, mas já pedi para fazer a eleição, porque é muito tempo. parece um negócio estranho, eu não gosto muito. E o que eu vejo assim, a gente tem amadurecido muito como, não só a ABC Valley, como a 011, o 011 que é o ecossistema iniciado na cidade de São Paulo, mas bem abrangente, tanto que eu estou aqui no ABC, mas faço parte do 011 também. Acho que todo esse ecossistema de startup, de investidores, tudo isso tem amadurecido muito. a gente fez uma rodada de investimento em 2016, junho, por aí de 2016. Era muito diferente do que é agora, era muito menos profissionalizado o negócio, não que não houvesse investidores profissionais, mas eles também estavam começando ainda, estavam no começo dos seus aprendizados. Hoje, dificilmente você vai fazer, por exemplo, como em 2014, uns caras que eu conheço que fizeram, levantaram, se eu não me engano, uns 300 mil reais, que é grana e era muito mais em 2014, num PowerPoint. Os caras validaram lá o MVP deles, o produto mínimo viável, aliás, é um dos que eu cito nas minhas aulas como exemplo de MVP, os caras foram muito criativos e validaram o conceito, fizeram um PowerPoint, falaram assim que vai ser e os caras meteram 300 pau lá e depois eles venderam o negócio. Não sei se bem ou mal, enfim, nunca perguntei, não tenho intimidade para isso, mas não consegue mais fazer isso, dificilmente você vai conseguir. O que eu acho assim, você já teve um negócio com investidores, deu certo, você vendeu bem ou quebrou, mas ainda assim atuou bem, agiu corretamente com os investidores e tudo, pode ser que você tenha facilidade para conseguir novas rodadas de investimento com menos estruturação de negócio, porque o cara já sabe o que você sabe fazer de uma forma ou de outra. Então, esse lado de investidores que não é uma obrigatoriedade, às vezes se fala em startup e acha que você tem de ter investidor e não é bem assim, ao contrário, o melhor dinheiro que você tem é o dinheiro do cliente, não é o do investidor. Isso os próprios investidores dizem e é verdade. Eu vou abrir um parênteses, Léo, eu estava entrevistando, batendo papo com um cara de biotec semana passada, do Rio Grande do Sul e eu perguntei para ele qual era, se ele já tinha participado de agência de fomento, se ele já tinha buscado dinheiro de investidor, de financiamento, ele falou assim, Luciano, eu posso ser um clichê a minha frase, mas eu vou falar, as minhas agências de fomento são os meus clientes. Então, é bem isso que você comentou. Se tem essa visão, o empreendedor tem a visão seguinte, de olhar para o cliente como provedor do teu sonho, ou seja, de mostrar o valor para que o cliente compre esse valor, adquira esse valor e aí sim financiar o teu negócio a partir do cliente, ou seja, se entrega valor e recebe para isso. É bem nesse sentido. Lógico, lógico que tem casos e casos e quando vem um dinheiro externo também é muito bom para você colocar alguns projetos para rodar, certo? Mas a frase e a mentalidade, eu acho que é o mindset aí, eu acho que é muito importante. Eu concordo integralmente, cara, e assim, talvez eu não fizesse a rodada de investimento naquele momento. A gente tinha um objetivo que a gente acho que faria sentido ainda hoje, faria sentido fazer uma rodada, mas talvez não naquele momento, mas também é muito da maturidade do empreendedor, a gente aprendeu um monte nesses anos aí mergulhando no ecossistema. E falando da maturidade do ecossistema, que vocês tinham me perguntado, então por um lado os investidores amadureceram muito e naturalmente puxaram a barra para cima. Não dá mais para você empreender se você quer falar com esses caras, se você não tiver uma governança legal, se não tiver acompanhamento, processo, estratégia, porque os caras olham no detalhe. Eu apliquei para uma aceleração, uma aceleradora de Miami agora, soube faz dois dias que a gente não passou, e eu vou te falar, eu não acho a gente uma baita de uma zona, mas eu vejo exemplos de startups muito mais avançadas que a gente quando se fala em gestão, conhecimento dos fundadores ou dos gestores do negócio muito maior do que o nosso, não sei o que, são uns caras bem exemplares para mim, sabe? Mas a gente também não é o exato oposto, sabe? A gente está ali no meio do caminho. E, cara, eu apanhei para preencher todos os dados que os caras queriam, demorou, porque eu tive de pegar, a gente tem os dados, mas as análises que os caras queriam que a gente fizesse ali, eu não tinha essas coisas prontas, muitas delas, tive de fazer. Então, assim, o nível está muito diferente, o que é muito bom, porque quando você tem um nível de execução, quando alguém te puxa, assim, para uma coisa ou para outra, toda a sua execução vai melhorar sensivelmente, né? Então, você passa a ter mais preocupação com a estabilidade do teu código, se você é uma empresa de tecnologia ou com as suas estratégias de marketing, com a sua gestão da equipe, né? Como você vai gerenciar time, tudo isso que é super complexo. Para mim, aliás, é a parte mais complexa. da gerenciar time. Perguntas? Não? Eu acho que eu vou fazer uma colocação em cima do que o Leo fez. Eu costumo, às vezes, ouvir um webinar de uma pessoa que é desses marketing digital, mas esse tem um pouco mais de conteúdo. E ele, hoje de manhã, falou algo que eu estava até trocando com uma amiga minha agora há pouco, que é essa questão de como é importante para o empresário você... Às vezes, você fica pensando no operacional, mas a importância, Léo, de você ter... Trabalhar o seu mindset para definir estratégias e a estratégia é o desdobramento do tático do tático para a operação. Você concorda com isso? Está mutado. Desculpa, concordo, sim. E acho que tem até uma... o empreendedor ou quem for tem de ter uma sensibilidade de não ficar parado muito numa etapa. Eu sou o cara, como eu disse, que planeja pouco e eu gosto de ir direto para a execução. O que aumenta muito é a minha chance de erro, porque eu sei onde eu quero chegar, mas eu não olhei muito bem para o caminho. Eu saí andando e isso pode ser um problema. Pode dar certo. Eu tenho tido mais sorte do que azar nesse ponto aí, mas pode dar muito errado, como já deu. sorte é modo de dizer, porque eu nunca tive a oportunidade de saber se eu tivesse feito diferente se teria sido melhor. No mínimo, não deu errado, mas podia ter sido bem melhor se eu tivesse feito a outra parte. Por isso que eu acho muito legal essa complementaridade que eu tenho com o Rubens dos negócios, porque ele é o cara que me faz parar um minuto, olhar para o planejamento e vai. Agora, se também fosse do jeito dele, e aí é esse cuidado para não ser nem no extremo nem no outro. Só do jeito dele não tinha execução nunca, porque ele ia ficar só planejando e nunca sairia daquele ponto. Nosso primeiro projeto na Intuitive Apps foi um bom exemplo disso. Isso permanece até hoje, mas de um jeito mais equilibrado. Aquele acontecimento foi bem extremo. Eu, ex-jornalista, talvez um pouco marqueteiro, dizem que a gente nunca deixou de ser jornalista, mas tinha deixado de atuar como jornalista. E fui para um cliente que tinha pedido para a gente uma indicação de desenvolvedor que me motivou a pesquisar, não sei o que lá. Cheguei para o cara e falei, fundei uma empresa de desenvolvimento, você me recebe aí? Ele falou, cara, legal, recebo, claro, eu tenho tal demanda aqui, ele passou um job, ele falou, eu tenho tal demanda aqui, só que eu tenho, eu contratei um cara, o cara sumiu, pegou metade da grana e agora não consigo mais falar com o cara, eu preciso fazer a mesma coisa, então eu tenho, era algo assim, isso foi em 2010, eu não vou lembrar os valores exatamente, mas era algo assim, eu tenho 20 pau, ele já tinha dado outros 20 para o cara, eu preciso fazer esse negócio em 20 dias, que era um simulador de corrida na tela touchscreen, de um carrinho, uma pilotagem de carro na tela touchscreen, quando terminar a corrida, eu quero que abra uma câmera e mostre em realidade aumentado o brinde que o cara vai ganhar, porque isso era para um stand desse cliente, numa feira, falei, genial, 20 dias, 20 pau, legal, estou dentro, topei, saí da reunião felicíssimo, liguei para os caras, cara, isso é muito barato e é muito pouco tempo, em 15 dias estava pronto, os caras estavam instalando o negócio lá em Goiás, em Goiânia, então assim, claro que não tende a ser nenhum extremo nem outro, mas é legal você buscar esse equilíbrio, então hoje a gente aprendeu a se respeitar, então o Rubens entende que se ficar parado demais é ruim e eu entendo que se correr demais também pode ser ruim e a gente acha o meio termo, então essa tua colocação eu concordo integralmente, mas com esse pontinho de atenção aí, para não estacionar num ponto, num outro ponto. Não ficar muito na parte das ideias, você tem que ter os times, tem que ter tempo, porque você é bem pragmático. Acho que não ficar nas ideias, mas também não ir, igual como eu dizia quando a gente era criança e meus três irmãos, a gente ficava brincando de lutinha, que era a técnica da vaca louca, você sai fazendo qualquer coisa assim e vê o que dá, não é assim também. É, exatamente. Você precisa ter as duas coisas, então planeja um pouquinho e vai, aí eu acho que é medir quão urgente esse negócio é, quão mais latente for o problema que você vai resolver, quão mais doída é aquela dor, menos tempo você tem para resolver idealmente, porque possivelmente alguém também já está resolvendo isso, já que é um negócio que está incomodando bastante gente ou muito, né? tem que tentar sacar isso e se jogar. Perfeito. Muito legal. O Léo, vou pegar mais um gancho que você comentou para a gente fechar essa primeira etapa, você colocou que os investidores estão mais maduros, subiram a barra, né? Dentro daquele, daquela pergunta que eu fiz do ecossistema tal, o ecossistema está cada vez mais maduro, os investidores, eu gostaria de ver o outro ponto também, né? Os empreendedores estão cada vez mais maduros também, né? Esse processo de você buscar um investimento, antes você tinha uma ideia e já queria alguém para colocar dinheiro na tua ideia e comer 40% da participação na tua empresa, hoje em dia com as facilidades aí de acesso ao conteúdo, ferramentas, metodologias que ajudam o empreendedor a ter mais certeza, mais segurança em empreender, em gerir ali num primeiro momento, pelo menos na primeira fase aí da sua startup, ela está, ela melhorou, ou seja, eu consigo hoje como um empreendedor ter mais maturidade e com isso eu consigo prorrogar a entrada de um investidor, diluindo menos aí a minha participação e além disso eu consigo também lutar de uma forma mais estruturada por aqueles propósitos iniciais que deram origem ao meu negócio, né? O que a gente via muito, não muito tempo, mas antes de se falar em empreendedorismo, né? Mas lá em 2010, 2009, 2008, quando começaram a surgir os fundos de investimentos para as primeiras empresas, a gente via muito que esse fundo entrava e basicamente matava, colocava os empreendedores, eu vou contar da minha história, eram pesquisadores, meio que descanteio, ah, você vai ficar no laboratório, vai ficar na parte técnica, deixa que a gente assume o negócio e com esse assumir o negócio, o propósito inicial dos pesquisadores iniciar vão ficando, iria ficando colocado junto com eles de escanteio, né? E com essa maturidade do ambiente, de todo esse ecossistema, isso você começa a eliminar, né? É só uma complementação aí com relação a esse timeline aí de evolução de investimento, de maturidade do empreendedor. É, eu acho que um vem puxando o outro, né? À medida que o, por exemplo, o investidor endurece, não, mas exige um pouco mais de uma investida, você precisa se preparar melhor para aquilo e como você se preparou melhor para aquilo, talvez você não precise mais daquilo, né? Porque aí você começou a ganhar a tua grana. A gente demorou dois anos para entrar nessa onda de startups de investimento, a gente foi botando o nosso dinheiro ali para suportar a operação e quando a gente começou a olhar para investir, para ir para fora do país é que a gente falou, putz, agora o nosso dinheiro não dá mais, gastar em dólar é outra história e aí que a gente foi falar com o investidor. Talvez eu não devesse ter olhado para fora naquele momento, talvez o momento fosse mais para frente, aí eu não teria, talvez, nunca nem pego o investimento, mas eu não acho ruim. Não acho ruim tomando todos os cuidados aí, olhando para o negócio, olhando para o seu cap table, né? Que é quanto você mantém de participação na empresa, isso é absolutamente relevante. De novo, eu tive sorte, a gente não conhecia nada disso, por acaso, do jeito que as coisas aconteceram, a gente conseguiu ficar com um bom cap table, mas se alguém tivesse falado, ah, vou investir tanto por 30% do negócio, possivelmente eu teria aceitado, porque eu não conhecia, hoje eu consigo avaliar isso um pouco melhor, mas naquela época eu não conseguiria e no fim das contas a gente fez uma rodada de investimento e depois a gente fez mais um programa de aceleração e todos os investimentos que a gente recebeu, foram três momentos, a gente ainda tem 86,28% do negócio, que é excepcional, assim, então é legal. Depois de três rodadas? Na verdade, foi uma rodada Anjo, um programa de aceleração e aí a gente teve antes da rodada Anjo um investidor que, como o mercado fala, de três Fs lá, Family, Fools and Friends. Ele, na verdade, não era nem Family, nem Friends, muito menos Fools, até hoje é o cara que tem o melhor rendimento com o nosso negócio, porque ele entrou bem cedo, mas foi na véspera da gente começar a olhar para isso. Então, quando a gente começou a entender esse universo de startups e não sei o que lá, porque a gente estava olhando para ir para os Estados Unidos, pensando em ir para os Estados Unidos, eu já estava negociando com uma empresa lá que acabou não dando certo, mas não deu certo para o erro meu, mas acabou não dando certo. E aí esse cara falou, legal, eu acredito nisso e foi lá e investiu. Então, esse cara investiu em um valuation de dois milhões e meio. Na próxima rodada, a gente fez em seis milhões e duzentos e cinquenta. Assim, mudou demais, para o cara foi ótimo. Por isso que eu tenho certeza que ele não é full e também não era Family and Friends. Então, ele foi um anjo precoce, digamos assim. Legal. Legal, legal. Eu estou satisfeito. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? A gente finaliza a primeira etapa aqui, dá cinco minutinhos para tomar um café, uma aguinha, um xixizinho e a gente retorna. Pode ser? Beleza. E aí, E aí, E aí,